Maria Felícia de Jesus Sacramentado é o nome religioso da jovem carmelita descalça paraguaia nascida em 12 de janeiro de 1925 partiu para o encontro definitivo com o Senhor aos 34 anos de idade em 28 de abril de 1959 em seu país natal todos a chamam de Chiquitunga apelido pelo qual era conhecida em família e nos seus círculos sociais